12 horas e 25 minutos, estamos de volta com o programa da comunidade, eu peço pra Ricardinho soltar essa sirene, mas com cuidado Ricardinho, qual é essa notícia que a gente vai trazer pra você agora? Um jovem de 18 anos foi preso, ele foi tirado de dentro de uma escola, é... acusado de assalto, dentro de uma escola, ele tava na sala de aula quando ele foi tirado de dentro da sala, acusado de um assalto. A escola disse que ele não estava, que ele tava na sala no dia do suposto assalto, a Seduga acabou de responder que ele tava na sala no dia do suposto assalto, só que a polícia disse que tem um vídeo mostrando o momento em que ele tava cometendo o assalto. Vamos entender direitinho essa informação aí no stand-up do Bruno. Foi o Bruno, foi Vanessa que fez? Bruno Fonseca, aqui na tela. Pois é, Márcia, a prisão de um estudante desta escola estadual, Arthur Vigílio Filho, localizada aqui no Santa Eteovina, na zona norte de Manaus, levou os alunos e professores da unidade de ensino a organizar um protesto na tarde desta quarta-feira. A polícia civil disse que ele foi preso em um ramal, mas de acordo com a escola, não é verdade, ele foi preso dentro do estabelecimento de ensino. De acordo com a professora Márcia, aqui do local, no dia e horário do suposto assalto, Eduardo, de 18 anos, estava na sala de aula. E a presença dos estudantes pode ser confirmada através dos diários de frequências e depoimentos dos colegas de classe que estudam com ele aqui no tempo integral. A assessoria da polícia civil divulgou que ele foi preso em um ramal, mas de acordo com a professora, isso não é verdade, ele foi preso dentro aqui da escola. Os policiais disseram que iriam falar com ele e minutos depois deram voz de prisão ao rapaz. Mesmo assim, Márcia, na tarde da última segunda-feira, os policiais do 24º Distrito Integrado de Polícia prenderam Eduardo e de acordo com a assessoria de imprensa da polícia civil na comunidade Ismail Aziz, na BR-174, por suspeita de roubo. A polícia afirma que no dia 21 ele teria acompanhado aí de um adolescente, um outro rapaz, teria roubado uma loja de objetos eletrônicos e ele foi preso por isso. A gente está aqui na escola, Márcia, e nós vamos agora conversar com o avô de Eduardo, de 18 anos, que foi preso nesta segunda-feira, segundo os estudantes e a professora, e o próprio avô, ele foi preso dentro da própria escola. Seu Rufino, o seu neto é realmente inocente? É inocente porque eu tenho prova, nós pegamos, eu só fui atrás depois que eu tinha prova. Nós viemos no colégio, na diretoria aí, foi pego a frequência dele do colégio, do suposto dia do assalto que disse que ele estava dia 16, não, dia 21 do 6, Às 1h30 para as 2h da tarde ele se encontrava na sala de aula, está com todos os horários de matéria dele, desde de manhã ele saiu às 16h40 daqui do colégio. Nós pegamos ontem aqui, por isso que a escola está dando apoio, porque ele está sendo acusado disso aí, ele é inocente. Eu mesmo, como policial, se ele fosse errado, eu não ia dar cobertura, eu falei para ele mesmo. No dia que ele, para ele e para os meus filhos, eu falo, no dia que fizer uma coisa errada, vai pagar, mas eu não vou deixar barato assim para acusarem uma pessoa inocente. Tá certo, então o senhor espera aí que seja feita justiça, caso o seu neto seja inocente realmente? Eu quero que seja feito justiça e ele seja liberado o mais breve possível. O meu advogado agora ligou para mim que a papelada já está na mão do promotor lá, está na mesa dele. Daqui para meio dia ele vai falar, se ele não se manifestar, ele vai até lá com ele. Tá certo, então muito obrigado pelas suas informações e espero que se realmente ele for inocente, ele seja liberado. Eu tenho certeza. Tá certo, então, Márcia, Bruno Fonseca parou agora. Olha, gente, a CEDUC também informou para a gente agora aqui, que acabou de mandar uma nota, informando que também confirma que o aluno, que é do período integral, porque essa escola é uma escola de período integral, e ele estava em sala de aula no suposto dia em que o assalto foi cometido, que foi no dia 21 de junho. A pergunta que não quer calar, esses policiais tinham mandado de prisão para pegar esse aluno de dentro da sala? Porque você só pode ser preso por dois motivos, ou em flagrante de delito, não era o caso, porque ele estava dentro de sala de aula, não estava em flagrante de delito. O assalto foi no dia 21 de junho, nós estamos no dia 26 de julho, um mês depois, tá? Não tem aquela história de 24 horas, não tem aquela história de 24 horas de flagrante, não. Se a polícia está em perseguição, é flagrante, essa perseguição pode durar um dia, dois dias, três dias, perseguição ininterrúpida, depois de conhecimento do crime, está perseguindo o autor do suposto crime, é flagrante, não é o caso, tem mais de um mês depois do crime. Então não era flagrante. Tinha mandado de prisão para entrar na sala de aula e tirar o menino de dentro da sala, tirar o rapaz aí de dentro da sala de aula? Eles mostraram esse mandado de prisão para a pedagoga? Não, porque a pedagoga disse que eles simplesmente disseram que iam conversar com o menino. Os policiais chegaram na escola, conversaram com a pedagoga e disseram assim, nós vamos só conversar com ele porque ele foi vítima de um assalto. Segundo a pedagoga, foi isso que foi dito para os policiais, e eles ainda mentiram, porque ele não foi vítima, ele está sendo acusado de autor do assalto. Então tudo isso precisa ser muito bem analisado, porque se ele não tinha nenhum mandado de prisão, não sei se essa prisão aí está legal ou não, está ilegal. O Ministério Público obviamente vai se manifestar, o avô dele já disse que já está com o Ministério Público, então é preciso que se manifeste. Nós estamos no Estado Democrático de Direito. Nós não podemos estar dentro de uma sala de aula, ser levado preso sem saber o motivo, sem o mandado de prisão, sem estar em flagrante delito. Nós não estamos aqui dizendo que fulano é inocente ou que é culpado, nós só estamos dizendo que nem todo mundo que é, que todo mundo acha que é culpado realmente o é. Só um detalhe, para dizer para você que tem do outro lado, tá? E outra coisa, não dá para entrar lá, levar o rapaz aí, que não é criança, o homem, o rapaz, dizendo que ele foi autor de um crime sem o mandado de prisão. Ninguém pode fazer isso, não se pode fazer isso. Você não dá oportunidade para a pessoa se defender. E outra coisa, a família está dizendo que o delegado, né, que o delegado disse, eu não sei quem é que está cuidando desse caso, mas que o delegado está dizendo, ou que as investigações, ou que os policiais estão dizendo, não sei quem foi que disse, o diretor está me informando aqui, que tem um vídeo que mostra ele no momento do crime. Então, ninguém está dizendo que é inocente, que é culpado ou coisa parecida. Vamos ver, vamos entender direito o que é que está acontecendo e saber se realmente foi ele. Que pode ter sido ele ou pode não ter sido. Pode ter sido ele, pode ter saído do intervalo, saiu no final da aula, ou pode não ser também. 12 horas e 32 minutos. Você que é doutorado acompanhando o programa da comunidade, fica ligado, se liga comigo e vem cá, porque eu tenho uma dica para você. Vem cá, vem. Gente, olha só. Os benefícios do ômega 3 você já conhece. Agora, o que você precisa saber é que nem todos os ômegas 3 são iguais, não. Por isso, eu recomendo para você o ômega 3 da DIVICOMFARMA. Um ômega 3 com qualidade comprovada e produzido com as melhores matérias-primas e dentro de um rígido controle de qualidade. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu posso falar que o ômega 3 da DIVICOMFARMA está sendo ótimo mesmo, pois deu bons resultados para a minha saúde. Eu tomava outro ômega e realmente eu senti a diferença. Minha memória melhorou, estou muito mais disposto e não fico doente. Vou continuar tomando o ômega 3 da DIVICOMFARMA. Viu? O ômega 3 da DIVICOMFARMA possui a quantidade ideal de ômega que você precisa diariamente. E tem mais, na compra de um frasco como este aqui, você ganha 50% a mais e não paga nada a mais por isso. O ômega 3 da DIVICOMFARMA está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais na rede de drogarias FarmaBem. Ao chegar à farmácia, não se deixe enganar. exija ômega 3 da DIVICOMFARMA, o verdadeiro ômega 3.